Quilombo A mais, a mais De quarenta mil anos atrás A arte negra já resplandecia Mais tarde a Etiópia milenar Sua cultura até o Egito estendia Daí o legendário mundo grego A todo negro de Etiópia chamou Depois vieram reinos suntuosos De nível cultural superior E hoje são lembranças de um passado Que a força da ambição exterminou Que hoje e hoje são lembranças de um passado Que a força da ambição exterminou Em toda cultura nacional Na arte e até mesmo na ciência O modo africano de viver Exerceu grande influência E o negro brasileiro Apesar de tempos infelizes Lutou, viveu, morreu e se integrou Sem abandonar suas raízes Por isso o quilombo Por isso o quilombo desfila Devolvendo em seu estandarte A história de suas origens Ao povo e forma de arte Que logo, que logo Esquisou suas raízes E os momentos mais felizes De uma raza singular E veio Pra mostrar essa pesquisa Na ocasião pesquisa Em forma de arte popular A mais, a mais De quarenta mil anos atrás A arte negra já me esplantecia Uma estátua de joia milenar Sua cultura dentro do Egito Estendia Daí o legendário Muito negro A todo mundo Diz e nós me chamou Depois de um negro Sultuoso De nível cultural superior E hoje são lembranças De um passado Que a força da missão Exterminou E hoje são lembranças De um passado Que a força da missão Exterminou Em toda cultura nacional A arte até mesmo Na ciência O modo africano de viver Exerceu grande influência Do negro Do negro vacilheiro Apesar de tempos infelizes Lutou Sem ter o poder E se enganou Sem abandonar Suas raízes Por isso Que o longo Desfila De um tempo Receu em cantar Do negro